O Goiô e a Liga dos Extraordinários Super Amigos Ah, o espaço sideral, cheio de mistérios O que é isso? Parece um meteorito Uau, demais! Parece que temos um visitante É um alien raivoso Ei, você veio em Missão de Paz, certo? Essa não! O Fred tem razão, precisamos de ajuda O Fred tem razão, precisamos de ajuda Excelente! Aí vem nossos valentes amigos Super Pocoyo! Demais! Minha nossa! Quantos figurinos! Super Pato Magneto Ah, você não gostou Super Pato Verde Ah, você não gosta deste também, não é? Super Pato Vintage Não, você também não gosta Super Pato Maravilha? Ah, não Super Professor Pato Ok, também não Ah, Super Pato Sombrio Uau, Pato, esse ficou ótimo em você Ficou maravilhoso O Super Pato Sombrio E aí vem a Super Ellie e sua Super Boneca O que é essa coisinha se mexendo ali? Super Pato Sombrio Ah, é a Super Nina e o Super Roberto Estamos todos prontos Super Pato Sombrio 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 Ah, sim, claro Pato Sombrio Você é o Super Pato Sombrio Ah, é verdade Ele está certo Poderia também dizer Super Pato Super Pato Sombrio Ah, parem meninos Não briguem Super Pato Sombrio Lembrem-se que somos um super time Ah, parem com isso Ah, que bom que você apareceu, Ellie Você poderia nos ajudar a acalmar essa discussão? Hã? Super Elefante Rosa? Pessoal, vamos parar Nina, nos ajude, por favor Essa discussão não tem sentido Aham Oh, andei Lutar? Pessoal, o Fred tem razão Precisamos parar de discutir Fantástico Aí vem a super aeronave O Fred vai abrir os portões Ah, não Essa não era a saída Aí estão eles Pessoal, vocês precisam parar de brigar Lembram? Somos um super time Ah, é claro E quem está pilotando a aeronave? A super boneca? A super boneca? Mas, minha nossa Muito bem, agora estão prontos para enfrentar Ah, Ellie Ah, a super boneca Melhor assim Agora estamos prontos para lutar Seu monstro ruim Uau, esse é um robô realmente grande Super foco, Yu E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Certo, este deve ser o computador principal. Olha, isso parece ser importante. É o interruptor. É isso, o Roberto tem razão. Não, esta posição do interruptor coloca o robô no modo malvado e a outra posição o torna um bom robô. No, não, não, não. Não, não, no. Bem-vindo! Bem-vindo! Bom ropo! Maravilha! Conseguimos! Agora temos que arrumar tudo o que foi destruído. Olha, bom robô! É isso aí! Fantástico! Tchau! Tchau, tchau, pequenos aliens! Vocês conseguiram! Vocês foram super corajosos! São um super time! Não, esperem, quero dizer... Vocês são realmente... Um verdadeiro grupo de... Não, eu tenho uma ideia melhor. Vocês são super amigos que... Não! Ah, entendi! Vocês são a Liga dos Extraordinários Super Amigos! Tchau, tchau! E aí Oh, tchau! Legenda por Sônia Ruberti